Olá, ministro da indústria e comércio ressalta impacto das medidas protecionistas impostas por Donald Trump. Marco Jorge considera que a médio prazo a política adotada pelos Estados Unidos deve gerar reflexos negativos ao mercado brasileiro. No caso da soja que eu estava falando, o que é que pode acontecer? Ao termos uma demanda maior da nossa soja com a eventual não compra da China da soja dos Estados Unidos, nós poderíamos ter uma valorização maior do produto internamente, o que poderia encarecer, por exemplo, a ração que vai para o gado, que é um produto importante das nossas exportações brasileiras. O ministro da indústria e comércio, Marco Jorge, participou em São Paulo do LIDE, o grupo de líderes empresariais. Em março, Trump passou a adotar medidas que levaram a uma verdadeira guerra comercial contra a China e demais países. O Brasil passou a receber sobretaxas ao aço e também alumínio.